Música Oi, meu nome é Vitória e eu tenho 5 anos. Oi, meu nome é Maria Eduardo e eu tenho 9 anos. Oi, eu me chamo Alice Vitória e eu tenho 9 anos. Vitória, você conhece a capoeira? Capoeira de festa de carnaval? Como que é que você já viu em festa de carnaval? Eu nunca vi em festa de carnaval. Você nunca viu de perto? Eu nunca vi nem de perto, nem de longe, nunca vi nem capoeira. Eu vi nunca. Nunca viu? Mas um dia você vai ver, né? Eu já fiz capoeira. Jura? Eu também fazia. É um pouco difícil. É uma dança, é um jogo ou é uma luta? É uma luta. É uma luta. O que vocês achavam mais legal, assim, na roda? Nada. É? E dançar? Você gosta de dançar? Não sei muito não. Você gosta de que tipo de música? Sertanejo. É? E você gosta de dançar sertanejo? É, eu gosto, mas eu gosto mais de ouvir, né? E dançar? Vocês gostam de dançar? Sim. Vocês gostam de dançar o quê? Punk, sertanejo. Eu também gosto. Tem pesquisadores cientistas aqui da UFG, uma cientista, na verdade, que ela descobriu que dançar faz muito bem para a saúde das mulheres. O que vocês acham disso? Bem legal. Não é? Por que vocês acham que dançar faz bem para a nossa saúde, a saúde da mulher? Porque... Será que é um movimento, assim, a gente trabalha as partes do corpo, tipo na capoeira? É, vai ver o movimento, né? É, faz sentido, né? Uhum. Música 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 Amém.